Por que você some? Eu chamo o seu nome, você não me responde Manda um mensagem pra você Só visualiza, mas não quer responder Por que você some? Eu chamo o seu nome, você não me responde Manda um mensagem pra você Só visualiza, mas não quer responder Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amar Isso é maneira de tratar O nosso relacionamento Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amar Isso é maneira de tratar O nosso relacionamento Tchurú, tchurú, tchurú Por que você some? Eu chamo o seu nome, você não me responde Manda um mensagem pra você Só visualiza, mas não quer responder Por que você some? Eu chamo o seu nome, você não me responde Manda um mensagem pra você Só visualiza, tchurú, tchurú Só visualiza, mas não quer responder Tchurú, tchurú Tchurú, tchurú Na, 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 por Tchurú, tchurú Eu venho aqui fazer uma homenagem A todos são faneiros que ainda toco arrasta-pé Eu venho aqui fazer uma homenagem A todos são faneiros que ainda toco arrasta-pé Que animou, que animou o forró no meu sertão Que animou, que animou o forró no meu sertão Que animou, que animou o forró no meu sertão Que animou, que animou o forró no meu sertão Eu venho aqui fazer uma homenagem A todo estafoneiro que ainda toca o arrasta-pé Eu venho aqui fazer uma homenagem A todo estafoneiro que ainda toca o arrasta-pé Que animou, que animou o forró no meu sertão Que animou, que animou o forró no meu sertão Que animou, que animou o forró no meu sertão Que animou, que animou o forró no meu sertão Que animou, que animou o forró no meu sertão As coisas não acontecem nem sempre como se espera A vida é complicada, mas não deixa de ser bela Tenta surpresa na vida, já estive aqui comigo Acho que sigo o meu caminho, junto com o meu destino Falando do que tô sentindo Achava que tava só, o povo tava comigo Quando pensei que não dava, tudo muda no destino A fama e o sucesso, logo chego de uma vez Hoje eu canto pra esse povo E agradeço a Deus de novo Por tá aqui mais uma vez Hoje eu canto pra esse povo E agradeço a Deus de novo Por tá aqui mais uma vez As coisas não acontecem nem sempre como se espera A vida é complicada, mas não deixa de ser bela Tenta surpresa na vida, já estive aqui comigo Acho que sigo o meu caminho, junto com o meu destino Falando do que tô sentindo Achava que tava só, o povo tava comigo Quando pensei que não dava, tudo muda no destino A fama e o sucesso, logo chego de uma vez Hoje eu canto pra esse povo E agradeço a Deus de novo Por tá aqui mais uma vez Hoje eu canto pra esse povo E agradeço a Deus de novo Por tá aqui mais uma vez Sou vaqueiro apaixonado Gosto de farra e mulher Em festa de vaquejada Eu pego só a filé Meus colega vaqueiro Diz que eu sou bom de papo Ou as meninas são cegas Pra ficar aqui do meu lado Eu vou dar o meu recado Comigo a conversa é curta Não gosto de lero, lero É assim que elas me querem Pra vocês que ficam aí Gastando dinheiro à toa Toma vergonha na cara Que aqui tem só mulher boa Eu disse sou vaqueiro Das minhas paixão Em festa de vaquejada Pego só filé do bom Eu disse sou vaqueiro Das minhas paixão Em festa de vaquejada Pego só filé do bom Sou vaqueiro apaixonado Gosto de farra e mulher Em festa de vaquejada Eu pego só as filé Meus colega vaqueiro Diz que eu sou bom de papo Ou as meninas são cegas Pra ficar aqui do meu lado Eu vou dar o meu recado Comigo a conversa é curta Não gosto de lero, lero É assim que elas me querem Pra vocês que ficam aí Gastando dinheiro à toa Toma vergonha na cara Que aqui tem só mulher boa Eu disse sou vaqueiro Das minhas paixão Em festa de vaquejada Pego só filé do bom Eu disse sou vaqueiro Das minhas paixão Em festa de vaquejada Pego só filé do bom Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Beleza, menino? Ainda tenho essas fotos no meu celular Já tentei apagar, mas não consegui Tô na mesa de um bar, bebendo pra afogar Pra esquecer o que vive com você Hoje não tem jeito, eu vou te deletar Porque só fez o estrago no meu coração Preciso me recuperar, pra outra pessoa eu amar Porque não dá pra viver assim Preciso me recuperar, pra outra pessoa eu amar Porque não dá pra viver assim Ainda tenho essas fotos no meu celular Já tentei apagar, mas não consegui Tô na mesa de um bar, bebendo pra afogar Pra esquecer o que vive com você Tô na mesa de um bar, bebendo pra afogar Pra esquecer o que vive com você Tô na mesa de um bar, bebendo pra afogar Pra esquecer o que vive com você Tô na mesa de um bar, bebendo pra afogar Mais uma semana que passa Mais uma semana que passa O coração nada de esquecer Já falei pra ele se resolver Já falei pra ele se resolver Eu já tô de olho em outra Só que eu já tô de olho em outra Só que eu já falei pra ele se esquecer O que passou não dá mais pra viver Só ainda insisti em te amar Só que eu já falei pra ele se esquecer O que passou não dá mais pra viver Só ainda insisti em te amar Só ainda insisti em te amar Só que eu já falei Já falei pra ele se esquecer Já falei pra ele se esquecer O que passou não dá mais pra viver Só ainda insisti em te amar 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 Eu me ver sem Viver sem meus carinhos Mas eu vou estar aqui pra te amar Mas eu vou estar aqui pra te amar Sei que você não aguenta Viver sem meus carinhos Viver sem meus carinhos Pra que tanta ignorância, amor Se isso só machuca o coração Pra que tanta ignorância, amor Sei que ainda não deixou De lado o meu coração Mas eu vou estar aqui pra te amar Sei que você não aguenta Viver sem meus carinhos Mas eu vou estar aqui pra te amar Sei que você não aguenta Viver sem meus carinhos Mas eu vou estar aqui pra te amar Sei que você não aguenta Viver sem meus carinhos Mas eu vou estar aqui pra te amar Sei que você não aguenta Viver sem meus carinhos 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 Minha linda, meu anjo Minha paixão tão querida Minha linda, meu anjo Quero você todo dia Minha linda, meu anjo Minha paixão tão querida Minha linda, meu anjo Minha linda, meu anjo Quero você todo dia Volte amor, volte amor Vem correndo pros meus braços Porque eu sei que ainda quer Volte amor, volte amor Vem correndo pros meus braços Porque eu sei que ainda quer Volte amor, volte amor Vem correndo pros meus braços Porque eu sei que ainda quer Volte amor, volte amor Vem correndo pros meus braços Porque eu sei que ainda quer Minha linda, meu anjo 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 Quero você todo dia Quero você todo dia Volte amor, volte amor Volte amor, volte amor Vem correndo pros meus braços Vem correndo pros meus braços Porque eu sei que ainda quer Volte amor, volte amor Minha linda, meu anjo O que eu sei que ainda quer Minha linda, meu anjo Alô, minha querida Lagoa do Tocantins Abraço de Renato e dos Teclados, beleza? Você chegou pra mim pra me conquistar Do jeito tão carente querendo me amar Você na minha vida deu solidão Trouxe alegria, amor e paixão Você chegou pra mim pra me conquistar Do jeito tão carente querendo me amar Você na minha vida deu solidão Trouxe alegria, amor e paixão E por que são brigas? São brigas de amor São brigas de amor E por que são brigas? É, é, são brigas de amor São brigas de amor Você chegou pra mim pra me conquistar Do jeito tão carente querendo me amar Você na minha vida deu solidão Trouxe alegria, amor e paixão Você chegou pra mim pra me conquistar Você chegou pra mim pra me conquistar Do jeito tão carente querendo me amar Você na minha vida deu solidão Trouxe alegria, amor e paixão E por que são brigas? É, 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 são brigas de amor São brigas de amor São brigas de amor E por que são brigas? É, 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 são brigas de amor 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 Amor, quando te conheci, notei que foi legal Ai, não resisti aqui, quero você pra mim Amor, quando te conheci, notei que foi legal Ai, não resisti aqui, quero você pra mim Amor, cê vem me amar, amor, cê vem me amar Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, cê vem me amar, amor, cê vem me amar Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, cê vem me amar, amor, cê vem me amar Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, cê vem me amar, amor, cê vem me amar Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, quando te conheci, dotei que foi legal Ai, não resisti aqui, quero você pra mim Amor, quando te conheci, dotei que foi legal Ai, não resisti aqui, quero você pra mim Amor, você vem me amar, amor, você vem me amar Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, você vem me amar, amor, você vem me amar Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, você vem me amar, amor, você vem me amar Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, você vem me amar, amor, você vem me amar Eu tô te esperando aqui em casa pra ficar Amor, você vem me amar, amor, você vem me amar A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto